Olá, meu nome é Zeca. Eu sou formado em teimosia, com pós em resistência e doutorado em cara de pau. Eu armei uma lona na lua. O lona na lua nasce de uma sequência infinita de fracassos. Eu era um jovem que queria viver de arte em Rio Bonito. Eu me tornei um adulto querendo viver de arte em Rio Bonito. Rio Bonito, que é uma cidade do interior do Rio de Janeiro, e fazer arte em cidade do interior do Brasil é, sim, muito difícil e dói muito. Uma de minhas histórias de fracasso foi aqui, nessa emissora, diante de todo o Brasil. Em 2007, eu participei de um concurso no Caldeirão do Hulk, que escolheria atores para fazer parte da Malhação. E eu, um menino de Rio Bonito, fui lá, vi uma oportunidade nisso e me inscrevi nesse concurso. Eram 20 mil meninos do Brasil inteiro. E eu fui lá. Fui passando de fase, cheguei na fase semifinal e fui eliminado. O cara que ganhou esse concurso, nem um cara galã, nem um cara bonito, foi o Caio Castro que ganhou. E aí, eu tinha duas opções. Ou eu aproveitaria esses meus cinco minutinhos de evidência na TV para ficar implorando para fazer teste, para ficar correndo atrás, batendo na porta do Projac, pelo amor de Deus, quero fazer meu cadastro, quero passar no teste. Ou eu utilizaria isso para mudar a realidade da minha cidade, da minha comunidade e do lugar que eu amo. E eu fiquei com a segunda opção. Eu sabia que isso ia passar, isso ia acabar. Então, eu fui para dentro das escolas do município. Eu dava oficinas de teatro gratuitas para as crianças. Juntei uma garotada e cismamos de armar uma lona na lua, que vem dessa licença poética. Se você arma uma lona na lua, você faz arte em qualquer lugar. E a gente foi para a comunidade mais afastada da cidade. A gente escolheu a comunidade de Lavras. E não tinha lona, não tinha nada. Era uma tenda de praia, três por três. O camarim era feito de bambu. Pegava dinheiro no sinal, como muitos artistas fazem. E o trabalho foi crescendo dentro da cidade, dentro da comunidade. As pessoas foram apoiando, o comércio e o local apoiando, a comunidade se envolvendo. E a gente consegue trazer para Rio Bonito uma lona azul estrelada, cheia de sonhos, cheia de amor, de poesia, de verdade, de arte que pulsa de verdade, de maneira verborrágica, visceral. E a gente consegue armar uma lona na lua em Rio Bonito. E essa lona, gente, ela não é feita de tecido, de cimento, de cadeiras, de palco. Ela é feita de gente. Ela é feita da Gabi, do Pedrinho, do Lucas, do Zeca, da Tia Fátima, da Larissa, da Rafaela. Rafaela, que foi a maior artista que já passou pelo Lona na Lua. Em dezembro de 2014, eu participei do Papos, desenvolvido pela equipe do setor de responsabilidade social da TV Globo. E foi muito legal lá. Lá, cada jovem tinha a oportunidade de contar a sua história, falar do seu trabalho. E eu contei sobre o Lona na Lua. Só que na plateia, havia gente de vários lugares da TV Globo, inclusive a galera do Caldeirão do Hulk. Então, assim, eu não acredito em coincidências. Eu acredito que estava escrito e que tinha que ser assim. E a partir desse momento, há um reencontro do Zeca com o Caldeirão do Hulk. Só que de outra forma, eles queriam conhecer a Lona. Eles queriam conhecer os meninos. Eles queriam não conhecer o Zeca ator. Eles queriam conhecer o Zeca empreendedor. Que, para mim, essa palavra é até muito bonitinha, né? Antigamente, as pessoas me chamavam de maluco. Hoje, me chamam de empreendedor. A minha mãe continua me chamando de maluco, para não me deixar esquecer. Então, assim, e foi incrível que eu tive a oportunidade de conhecer o Muhammad Yunus, o Nobel da Paz, e o cara olhou para mim, olhou dentro dos meus olhos e falou que eu estava no caminho certo. Pô, eu sou um cara de Rio Bonito, cara. Eu sou um menino curioso de Rio Bonito que aprendi a filtrar dor em poesia, por necessidade. O Caldeirão me deu a oportunidade de conhecer o Celton, o Celton Mello, que doou um equipamento de cinema lá para a Lona, de forma anônima, mas eu vou contar para todo mundo, ele vai ficar bravo. Cara, incrível. Agora tem cinema lá. Porque na nossa cidade não havia teatro, não havia cinema. Então, assim, a Lona acabou se tornando um espaço de referência artística, não só de Rio Bonito, mas de toda a região. E se não bastasse esses encontros tão bonitos que a estrada veio nos proporcionando, agora chega o Criança Esperança. Chega o Criança Esperança para dar aquela chancela, aquela legitimidade ao movimento, para mostrar que, ei, o seu trabalho, o seu projeto com essa molecada de Rio Bonito é, sim, socialmente responsável e nós, a TV Globo, a Unesco, nós vamos chancelar, legitimar esse movimento para que outras portas sejam abertas. Porque o apoio do Criança Esperança é para além do aporte financeiro. Eu acho que é um sonho de qualquer projeto social do Brasil ser, sim, apoiado pelo Criança Esperança. E quando a gente mostra para essa molecada que há outras possibilidades, que há um universo gigantesco de possibilidades, as coisas acontecem, sim. E quando a molecada se torna, meus meninos se tornam oficineiros do projeto hoje em dia, sabe, esse é o legado, é nisso que a gente acredita. Hoje o Lona na Lua se tornou um projeto sustentável e esse aporte do Criança Esperança, nesse ano, abre uma possibilidade maior para a gente, que é a gente poder investir no nosso grande sonho, que é o negócio social do Lona na Lua. O meu grande sonho é a gente ter várias lonas, 20 lonas espalhadas pelo Brasil e, quiçá, para a América Latina. E eu não tenho medo de sonhar, não tenho medo de falar e eu jogo para o vento, porque tudo que eu joguei para o vento, desde o início dessa história, lá em 2009, tudo sempre aconteceu, o vento me trouxe de volta. A gente vai, sim, ter 20 lonas espalhadas pelo Brasil. É isso, gente. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos